O que é isso? Olha o pé aqui. A casa de pai pode alivar todinho, mas eu assim... Olha aquela luz que tem a morte de lança aqui. A morte de lança, mas a gente vai até ali. Ai, meu filho. Deve terminar, não é? É, desde passado, não. Não é? Tá, tá relampiando e ainda tá chovendo ainda. Tá correndo muito algo pra lá, por onde a senhora vai? É isso. Muita algo pra colar. Muita algo. Ah, tá passando muita algo. Cova boa, não? É isso. É isso. É isso que agora eu vou copiar. Isso aí, né? É, é. É isso aí. 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 Agora vai fechar o dia a dia. Tchau.